Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pelas plataformas digitais, para a TV Câmara. Na pessoa da Gisele, do Jornal Agora, quero mandar um abraço para todos os Divinópolis. E queria que o Dorel colocasse a foto do Henrique. O Henrique nos deu alegria, nesse sábado agora, um evento lá na Igreja Batista, ali na Igreja Primeira Batista. Aqui, fica ali na Pernambuco. Então, a gente teve alegria de acompanhar a cerimônia de casamento do Henrique Gualberto, da família Gualberto, ali do bairro Afonso Pena, uma família tradicional. Então, nós ficamos muito felizes, né? O xodó do Carlinhos lá, feliz com o casamento do seu menino. Então, a gente manda esse abraço para toda a família Gualberto, dona Maris Alma, que está nos assistindo. Aquele abraço, Deus abençoa a todos aí. Felicidades, Henrique. Que Deus possa continuar te abençoando. Sr. Presidente, queria aproveitar a presença aqui da tribuna Laís. Sente grande satisfação ter você aqui nesta casa. E quero estar comungando com muitos posicionamentos que a V. Exª fez aqui nesta tarde. Eu estou como voz que clama no deserto, no tocante, a melhoria que tem que ser feita no transporte coletivo. O que nos tem nos chegado, Sr. Presidente, é a questão de horário, péssima qualidade de ônibus. Isso já era ruim e com a pandemia desmanchou, que não chegou ainda num ponto pelo menos aceitável. O transporte coletivo está horroroso, péssimo. Então, eu sempre pedi que fizesse um estudo de reestabelecer a normalidade, pelo menos a normalidade no transporte coletivo. E isso a gente ainda não conseguiu. E agora nós não podemos perder a oportunidade de fazer um trabalho junto à comunidade, às entidades representativas, esta casa, o governo municipal, de sentarmos e discutirmos com responsabilidade. Foi isso que eu vi aqui na fala da tribuna da Laís, responsabilidade, que ela cobrou, mas citou que essa questão da gratuidade, temos que buscar fonte, que seja de um fundo, que seja a fonte para estar cobrindo isso aí. Eu, na oportunidade que aportou nesta casa, o pedido de subsídio de 500 mil reais por mês, que vai dar 6 milhões no termo de um ano, eu votei contra. O Ademir Silva votou contra. A Lohan, na época, votou contra. Porque é um absurdo você colocar mi-bode. Então nós temos que reestruturar. E, ao meu ver, o transporte coletivo tem que ser totalmente gratuito. Não é só para estudantes, é para todos. Mas isso não pode impactar no valor da passaginha. Então a gente tem que buscar mecanismo. E isso que essa casa está trabalhando, mas com seriedade e com transparência. Laís, parabéns pela sua fala, pelo seu posicionamento. Sempre muito coesa na sua fala. Parabéns. Sr. Presidente, queria que o Dorel também colocasse a foto de uma operação tapa-buraco, que eu tenho feito questão de acompanhar, que está sendo feita pela Copasa. E isso faz parte de um projeto que vai ser discutido nesta tarde, sobre fechamento de valas. Eu fiz um cadastramento ali na região noroeste, Bom Pastor, Serra Verde, Afonso Pena, das valas que foram mal tampadas pela Copasa, foi tampado mais ou menos. Aquela vala que vocês estão vendo ali, é uma vala de cerca de um metro de largura para uns cinco ou três de comprimento, mas ela foi agora envelopada. Então aquela é a maneira correta de se tampar uma vala. Não é aquela gambiarra que foi feita, não. Então, nesta tarde, Sr. Presidente, o projeto de lei CM-62, nós vamos discutir essa questão novamente, que é uma novela, uma sanfona véia. O Edson Souza, vereador, decano desta casa, foi autor também da lei, nós estamos colocando emendas nela, então dá uma enxugada nessa lei e dá uma dignidade e fazer valer o dinheiro público, que essas valas mal tampadas, depois, posteriormente, depois de cinco anos, que tem validade também, o período em que ela ficou aberta, depois foi mal tampada, que é de cinco anos. Então, esta lei vem trazer uma estabilidade, uma transparência e uma formalidade para estar tampando essas valas, que outrora foram abertas, ou pela Copasa, ou por outra empresa. Sr. Presidente, quero estar fazendo coro aqui com o Neiburg, com o Hilton de Aguiar, com o Zé Brás, no O Glória, porque foi trocado a superintendência de saúde em Divinópolis, a superintendência regional foi trocada. O Glória, passou do tempo, a gente espera, é a doutora Kenia, então a gente espera, e está levando as nossas demandas para a superintendência. A gente tem visto que estava tendo uma inércia por parte do então superintendente, que não estava saindo da cadeira, não estava buscando recursos para os leitos que não eram oferecidos aqui para a cidade de Divinópolis. Tem que sentar com o São João de Deus e ver a possibilidade dele parar de atender só alta complexidade e atender as baixas complexidades do povo de Divinópolis. Um sofrimento que o povo está tendo, tendo que se largar de Divinópolis para ir para cidades longe, tratamento errado, vendo pessoas com sequelas. O Hilton de Aguiar falou numa aqui, até uma que tinha chegado em mim também. Questão assim, é aquele chapéu véio. Então isso tem que voltar a ter uma normalidade. A superintendência, a gente torce e vai estar buscando apoiar, levar nossas informações, nosso apoio ali para a superintendência, para que dê certo. Então é doutora Kenia, a gente espera que dá certo, e a gente torce e também vai apoiar nesse sentido. Futuramente, não é Ilda? A gente pode estar convidando para vir nesta casa ou nós mesmos ir lá na superintendência e dar as boas-vindas à superintendência. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.